Olá amigos do canal Priapus, sou o Dr. Wagner Reiter e hoje eu queria falar com vocês que tem um plano de seguro oferecido pela sua empresa, os planos empresariais. Muitos pacientes vêm ao meu consultório, a maioria deles com planos de saúde que são fornecidos pela empresa como um benefício. E alguns desses pacientes simplesmente desaparecem e às vezes voltam depois de dois, três anos e falam, puxa vida, por que faz tanto tempo que você não vem? Ele fala, olha, eu perdi o plano da empresa, a empresa tinha um plano e agora mudou para outro e retornou em um que você volta a atender. E por que que vocês perdem esses planos, que muitas vezes são planos excelentes e acabam sendo trocados por planos piores, de pior qualidade? Vocês precisam entender como é que funciona o reajuste desse tipo de plano. Tudo envolve dinheiro. A empresa quer te oferecer o melhor, mas para isso tem um custo. Quando ela contrata uma seguradora de saúde, um plano de saúde, ela contrata esse plano e ele analisa todo o perfil da empresa, dos funcionários, dos beneficiários, dos dependentes, enfim, tudo aquilo que vai montar a carteira do plano de saúde. E fala para a empresa, olha, o seu plano vai ter um custo de X. Quando chega ao final do ano do contrato, esse custo vai ser revisto. Se o custo da empresa se manteve dentro daquele padrão que foi pré-acordado, o reajuste será pequenininho, não pesará para ninguém. Agora, se o uso do plano foi, por exemplo, 30% além do que deveria ser utilizado fora daquele contrato, então o seu reajuste vai ser de 30%. E aí todo mundo chia, fala, puxa vida, subiu muito o plano, não dá para pagar, vamos trocar por um plano mais barato, enfim, todo mundo acaba perdendo. A seguradora, a empresa e principalmente você, que é o funcionário, o paciente, o cliente dessa seguradora no final. E muitas vezes esses reajustes são devidos ao próprio paciente, aquilo que ele faz com o seu plano de saúde. Ele acha que é de graça, mas não é, você está pagando por isso. O reajuste é feito em cima daquilo que é utilizado. Então, por exemplo, você vai num médico, um cardiologista, um endocrinologista, um clínico geral, e ele pede alguns exames para você. E no mês seguinte você vai procurar um outro médico, um especialista, por exemplo, que você foi indicado para passar, e você não leva esses seus exames que são recentes. Ah, eu vou fazer novos exames para ver se vai dar diferente, se vai ser o mesmo número. Os exames sempre são diferentes, mas eles variam dentro de uma normalidade, dentro de um padrão. Se você não leva esse exame que você acabou de fazer, que são exames novos, o médico não vai ter como saber se você já fez exame ou não. E ele vai pedir novos exames. E esses novos exames têm custo, custa caro, e alguém vai estar pagando por isso. Quem estará pagando é você, no final das contas. Quando a seguradora faz o cálculo do ano, do que foi utilizado, e vê que teve muito exame, foram solicitados muitos exames, teve um custo muito alto de exame, esse custo vai ser repassado no próximo contrato. Então, se você tem exame recente, recente o que é? Até pelo menos três meses, leve no próximo médico que você for passar. Ele vai dar uma olhada, aquilo que for do interesse, ele vai anotar. Nós, médicos, independente da especialidade, pedimos exames muito parecidos. O geralzão é mais ou menos igual para todo mundo. E aí, dentro de cada especialidade, você vai diferenciando os exames. Mas quando você vai num médico e ele pedir o exame, você vai procurar um outro, leve esses exames. Vai te ajudar, vai ajudar o médico no raciocínio clínico dele e pedirá menos exames do que aquilo que for necessário. Com certeza, todo mundo sairá ganhando. O médico já estará saindo de um patamar diferente, vai estar começando a consulta já com alguns exames realizados. Você já tem exames feitos, não vai precisar fazer novos exames, não vai ser picado novamente. A seguradora não vai gastar tanto dinheiro com exames desnecessários. E a empresa, no final das contas, vai ter um reajuste pequenininho e para você vai ser repassado um reajuste bem menor. Você poderá manter aquele plano que te agrada, que é bom para você e para a sua família por muito mais tempo. Pense nisso na próxima vez que for passar no médico. Se você tem exames recentes, independente da especialidade, leve-os. Sempre ajuda. Um abraço, até o próximo programa. Se você gostou, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e mande para seus amigos nas redes sociais.